Bem, aqui no stand da Motorola, na SES, nós estamos vendo um verdadeiro show de multimídia. Olha só essa tela. Ela tem uma tela touchscreen onde você pode chamar a sua programação. Eles têm os divulgadores deles, alguns artistas, pessoas famosas. E aí você vai chamando a programação e vendo o que você quer ver. Então tem uma demonstração de música, tem televisão, tem celular, tem smartphone, tem câmera. Então os visitantes da feira podem ter um contato muito próximo, muito pessoal com essa coisa do multimídia, da interatividade. Porque é só colocar o dedo na tela e você já abre um monte de conteúdos interessantes.